Alerta, índios que vivem em uma região pobre da zona norte de São Paulo estão sofrendo com a superpopulação de cachorros. Os animais são deixados no local e os índios não tem condições de cuidar de todos os bichos. A convivência com os vira-latas da aldeia sensibilizou Pedro, que acabou adotando-o. No início eu não gostava de cachorro, só que chegou um dia, eu acordei de manhã e eu tinha um cachorro dormindo no meu quintal. Aí tentei, né, por sair de casa, mas não consegui, ele não ia, ia e depois voltava, aí fui pegando, fui tendo carinho para os cachorros. Hoje a casa dele ficou pequena para tantos cães. Eu tenho quatro filhos, eu tenho seis cachorros. Na aldeia onde Pedro vive, na base do Pico do Jaraguá, na zona norte de São Paulo, a população de cães é tão grande que quase todos os moradores dividem seus barracos com os animais, até mesmo a família do pajé. Mas apesar do carinho que eles têm pelos bichos, os índios não estão nada satisfeitos com essa situação. A gente, nós não sabemos cuidar de animais, assim, domésticos, né, porque o nosso povo não é acostumado com cães, né, então isso dificulta muito para a gente. Os índios dizem que os cães vão para lá porque são abandonados pelos brancos na beira da estrada. A comunidade é pobre, eles vivem basicamente da venda de artesanato e também recebem doações. A terra onde moram ainda não é reconhecida pela FUNAI e por isso faltam recursos. Segundo eles, a superpopulação de cães contribui para agravar problemas, como o da sujeira. As fezes dos animais ficam espalhadas pelo chão e isso acaba comprometendo também a saúde da população. Aqui é o mais verme, né, o verme e o diarreia, né, essas coisas. Então esse problema é o maior que tem. E a sarnam também, né. Os índios já solicitaram a prefeitura retirada dos animais, mas segundo eles, a prefeitura informou que não tem para onde levar os cães, porque os centros de controle de zoonoses estão lotados. A solução encontrada teria sido o envio de um veterinário para fazer o castramento e também para dar vacinas, mas para eles isso não resolve a situação. A prefeitura não tem uma assistência nenhuma, né, com esse problema. E mesmo que eles falam que os cães estão sendo vacinados, de fato tem um voluntário que faz isso. A prefeitura, alguns responsáveis que retirassem hoje esses animais, né, e colocar umas placas na entrada da aldeia para reivindicar que eles não podem abandonar esses animais. Em nota, o Centro de Controle de Zoonoses afirma que não pode atuar como abrigo e que há pouco mais de um ano vem desenvolvendo diversas ações de promoção de saúde junto à aldeia Jaraguá. De acordo com a nota, cerca de 400 cães que estão na região passaram pela avaliação de um veterinário, receberam tratamentos contra pulgas e carrapatos e foram cadastrados. Alguns desses animais, segundo o CCZ, foram encaminhados para adoção. Obrigado. 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 Obrigado.